E aí família, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo ótimo. Graças a Deus, bom. Hoje eu estou aqui na rua, como vocês podem ver, eu não estou no cenário de casa, eu estou na rua. Eu tentei gravar na rua mesmo, só que o que aconteceu, como eu não tenho um dead cat aqui, acontece que fica o barulho do vento batendo no microfone. Provavelmente vai estar algum barulho de vento no microfone, mas eu não posso fazer nada, né? Tem que gravar com o que tem, então bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E nesse vídeo galera Você tá deixando Eu não vou tá tirando Os erros de gravação Dos erros de gravação que tiver nesse vídeo aqui Eu vou deixar dar certo Então vai ter né E esse vídeo 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 É pra te mostrar Que você pode gravar vídeo de ASMR Sem nenhum tipo de condição Tá sim Basicamente é isso E aí 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 Eu vou E aí parte do cachorro na edição do vídeo. Não garanto muita coisa porque o cachorro tá muito, 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 muito perto daqui. Então não garanto muita coisa, mas eu vou fazer o que dá pra tentar tirar o som do cachorro. Mas bora ver no final o resultado final. Boa noite.